Há mais ou menos um ano em Cascavel e era muito aguardada, viu? A Avenida Piquiri. Vamos direto então conversar com a Bethânia, porque é um local, inclusive, em que os moradores, que a população está esperando a entrega. Não é de hoje e pra lá de importante essa obra e a entrega também que já atrasou por várias vezes, né, Bethânia? Boa noite. Oi, Wagner, boa noite. Com certeza, né? A gente tá aqui, inclusive, até pra mostrar um pouquinho. Vou pedir pro Rodrigo Lima mostrar pra vocês. Lá no fundo, vocês vão ver lá a Avenida Piquiri. A gente tem uma parte que tá fechada ali e até o trânsito tá um pouco caótico aqui, porque ele tá sendo desviado. Essa parte em que os carros estão vindo pra desviar aqui ainda é uma das últimas partes que não estão sendo trabalhadas, né? Justamente porque nós estamos aqui bem próximo do semáforo da Avenida Piquiri com a Rua Gandhi, que é um dos semáforos mais importantes aqui da região norte. Então, o fluxo é muito grande aqui, então essa parte vai ser a última a ser reformada. Lá no fundo, a Avenida Piquiri, já em 58% aí o cronograma entregue, então faltando aí um pouquinho menos da metade. Mas, como você mesmo disse, uma obra muito esperada pelos moradores. Era pra ser entregue em oito meses, já faz um ano. Mesmo com atraso, ainda alguns moradores estão satisfeitos e a gente vai acabar acompanhando daqui a pouquinho. Olha só, o Rodrigo Lima tá mostrando agora, a gente recém falou da movimentação, essa carreta tá com uma dificuldade de fazer a curva aqui. Como eu falei, é um dos semáforos mais movimentados aqui da região norte, né? A sinalização é pouca, então a revitalização aqui da Piquiri também inclui aí uma melhora na sinalização, iluminação. E é muito... o pessoal aqui tá com muita esperança que isso vai ajudar bastante a melhorar o fluxo aqui na região. Wagner, daqui a pouquinho a gente acompanha a matéria completa. Daqui a pouco, então, eu volto com a Bethânia Davis, com essa imagem ao vivo de Rodrigo Lima agora, porque Rafa Chuinka já está na tela junto com Ivone Cardoso.